Olá, good morning! Bom dia, meus alunos do quinto ano! Hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de inglês, né? Que na aula passada a gente viu sobre as profissões, né? E os verbos de ouvir. Hoje, nós vamos fazer uma pequena revisão desse assunto para podermos nós responder nosso telefone, certo? Então, as nossas atividades do livro é da página 67 até a página 79. Quem não fez ainda, vai procurar responder a página 67 até a página 79. Responder, quem puder estar me enviando pelo WhatsApp, você pode estar mandando as atividades para te corrigir. Então, hoje nós vamos fazer uma pequena revisão, ou seja, a pincelagem do nosso assunto sobre os verbos de ouvir. Na videoaula passada, eu falei dos verbos de ouvir, na forma primática, na negativa e na interlocativa. É isso? Vamos ver se vocês ainda não dão a ideia da nossa forma. Nós temos um exemplo. Vamos lá tentar traduzir essa frase. O X significa ela. Ela é minha amiga. Essa frase aqui, ela está na forma afirmativa, negativa ou interrogativa? Ela vai estar na sua forma afirmativa. Por quê? Porque eu estou afirmando que ela é minha amiga. Eu quero agora passar essa frase para a forma negativa. Como é que eu vou fazer? A forma negativa, eu estou dizendo, eu vou negar. Vai ficar. X, Vai ficar com uma frase. Ela não é minha amiga. Nós temos também a nossa forma interrogativa. A nossa forma interrogativa, nós vamos interrogar. Ou seja, nós vamos fazer uma pergunta. Vamos colocar o verbo no início da frase, que vai ser e o ponto de interrogação no final da frase. Nós vamos também colocar o verbo to be também no começo da frase. O verbo não é isso? Eu vou colocar ele no começo e o sujeito depois. E, X, Vai frente. Ela é minha amiga? Eu estou fazendo uma pergunta. Entendeu aí? A nossa forma afirmativa, negativa e interrogativa. Muito bem. Se eu perguntar na atividade, quais são os verbos to be? Os verbos to be são três. Quais são eles? Os verbos to be é o an, o is e o ar. O an, ele significa sou. O i significa é, ou é, está. E o ar significa são, ou estão. Um exemplo. O que é teacher? O que é teacher? É professora. Ela é doutora. He is a engineer. O que é engineer, gente? O que é engineer, gente? Qual é a opção? Engenheiro. Então, ele é um engenheiro. Então, vocês vão estar podendo usar os verbos to be em todas as frases. Se eu pedir para vocês, é, colocar, ou seja, escrever uma frase usando os três verbos to be, vocês vão estar colocando o, para formar uma frase usando os verbos an, ins e a, vocês vão estar podendo estar colocando o primeiro o sujeito. O sujeito, né? O sujeito, o ar, ins, e, ti, ui, i, u, dei, coloco o sujeito. Logo após, você vai estar colocando o verbos to be, que é um desses três. E depois vocês vão estar colocando um exemplo de algumas profissões que a gente acabou de estudar no livro de vocês. Uma profissão sobre, vamos supor, um dentista. Dentista, né? No português, este é um dentista. Então, para você formar uma frase usando o verbo-to-be, você vai colocar o sujeito, mais o verbo-to-be, mais o substantivo, né? Ou seja, citar alguma profissão, citar qualquer coisa, certo? Então, essa foi a nossa pequena revisão do nosso verbo-to-be, que vai estar lá no nosso telefone, tá certo? Então, nós não fizemos o ano passado também, mas nós vimos também as nossas profissões, né? Ou seja, as nossas ocupações. Nós vimos lá, tem vários tipos de profissões. Nós temos o estudante, que é o estudante, o repórter, que é o repórter. Nós temos o painter, que é o pintor, o doctor, que é o doutor, o mexente, que é o mecânico, o engenheiro, que é o engenheiro, o drive, que é o motorista, o cooker, que é o cozinheiro, o singer, que é o cantor e a secretário, que é a secretária. É isso? Nós temos também todas essas profissões. Então, nós vamos ver as profissões e os eventos de vir na nossa telefone, tá certo? Então, até a próxima aula. Bye-bye. See you tomorrow.